Ai galera, eu tô preso nesse lugar que parece uma montanha muito maluca E a última coisa que eu preciso fazer aqui é me divertir, né? Por quê? Porque não tem nada pra eu fazer Eu tô preso, eu não sei como é que eu saio daqui E também meu celular não tem bateria pra eu ir pra casa Mas eu quero me divertir e eu acho que eu vou dar um super pulo naquela água ali embaixo Vocês acreditam em mim que eu consigo? Então ó, é o seguinte Antes de eu pular lá, eu quero ver quem consegue deixar um like Se inscrever no canal e ativar o sininho Então faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão E eu vou pular ali agora! Acabou o tempo! E aí pessoal, vocês conseguiram deixar o like? Nossa, essa daqui foi legal, hein? Foi legal, mas agora que eu já tô me divertindo Eu tenho que continuar achando coisas pra me divertir Porque eu não sei mesmo onde é o caminho pra minha casa Eu acho que eu estou perdendo Que barulho foi esse? Galera Que barulho foi esse aqui? Eu tô vendo alguma coisa se mexendo Eu estou vendo Partículas de invisibilidade no ar Meu Deus! O Baby Cream! Eu não contava que isso ia acontecer porque meu dia tava uma maravilha E agora eu perdi todos os meus itens Tomara que eles estejam aqui Estão aqui Eba! Meus itens estão aqui Tem alguém me tapando dentro desse buraco Não, 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 não Não é possível! O que tá acontecendo aqui? Tem alguém fazendo uma trollagem Ah, então é a velha trollagem da invisibilidade Não é mesmo? Quem tá tomando leite? Eu tô ouvindo Vai aparecer Aparece então Oi! Mute Malvada Sou eu, Noyland Como você está? Eu esperava qualquer pessoa Menos você Pois é Sou eu Você recebeu a melhor visita da sua vida Como é que você tá, Noyland? É Pois é Na verdade eu tenho recebido tantas visitas boas Eu acho que você não é a melhor não Você disse O quê? Ah Ah, mas você acha que vai me botar medo com espadinha dessa? Eu também tenho Então vamos ver quem ganha Pô Ah Tá, eu não esperava por essa Olha só Isso aí não tem graça não, viu? Eu voltei aqui de novo E eu não aguento mais você ficar me matando toda hora Eu não aguento mais Eu Proponho Cara, você pode aparecer aqui pra gente conversar Eu estou achando muito engraçado você não me ver Ah, mas você pode aparecer Porque senão eu fico pensando que eu tô falando sozinho Ah, talvez sim Tá, então continua falando que eu vou fingir que você tá fazendo a voz da galinha Porque eu tô conversando com a galinha Fala Oi Oi Parece que é engraçado Você tá fazendo a voz da galinha Ah Para de fazer isso Você quase colocou fogo em você mesma Não faz isso com a galinhazinha Ai Frango frito Você virou frango frito, muito malvada Você esqueceu que eu sou Uma galinha Malvada? Tá bom, tá bom Entrega, entrega Vamos conversar Vamos conversar Você gosta de voar, Noila? Eu Não Ó Eu nunca tentei, sabe Mas eu gosto bastante, sabia? Pode ver aqui, ó Se você gosta Não, não Eu não gosto, não Já descobri que eu não gosto Pode parar Não foi o suficiente Não, não, não Ah, eu não esperava por essa, hein Eu tô cansado Toda vez que eu for Eu tenho que vir recuperar meus índios Eu acho que eu vou parar de jogar também Porque eu tenho que ficar vindo buscar os índios E ir lá na cidade Isso não acontece Eu vou embora pra cidade de volta E você não pode entrar lá Por que que toda vez que você morre Você fala Ah, eu não esperava por essa Por quê? Quem é que espera que vai morrer? É verdade Tá bom Você tem um ponto aí Mas olha Eu acho que a gente poderia fazer uma coisa legal Ah, eu não quero fazer coisa legal com você Porque eu já tenho meus amigos pra isso Ah, então você não gosta de mim? Sim, eu não gosto Para de ficar bancando a boazinha Que eu sei que você não é boazinha Ah, ainda bem que eu não tenho um amigo como você Ah, você nem tem amigos? Não mesmo Porque ninguém precisa de amigos Precisa sim Lógico que precisa Eu não preciso Eu sou boa sozinha E quem é que te ajuda Quando você precisa de ajuda? Aquele tal de Noylan malvado Mas ele nem é teu meu amigo assim Ah, é lógico que não Que vocês são namorados Eu acho que eu falei mais do que eu devia, né? Desculpa A gente é o quê? Nada Não, não, não Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Pelo menos eu tô vivo Não, não, não Não faz isso Não, não Não faz isso Ai, eu não esperava por essa Olha só Já deu por hoje, né? Eu não esperava por essa Eu não tô esperando por mais Ai, Noylan Você é tão bobo É tão engraçado ver você assim Pelo menos meus itens estão aqui ainda Lalalalalalalalalalalalalala Nada, ver as estrelas É Pra que eu quero ver as estrelas? Eu não quero ver as estrelas O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Sai daqui Chata Eu não sou muito coisa nenhuma Socorro Ah, eu não tenho uma pá pra quebrar isso aqui Como é que eu vou sair daqui? Não Socorro Não vai morrer não? Ah, não Eu não esperava por essa também Olha só De uma vez por todas O que é que você quer comigo, hein? Múltimo alvado Eu vim te assombrar por um dia Só porque eu achei divertido mesmo Mas tá de noite Como é que você vai me assombrar por um dia? Já parou pra pensar? Você não disse isso, Nona É sério? Ai, meu queridinho Você às vezes me irrita de uma forma Tão diferente Não, por favor, não Por favor, não Lava, não Lava Ah Eu não esperava por essa Por essa eu tava esperando Porque ela é muito malvada e chata Ah, então por essa você tava esperando É, eu tava esperando por essa Porque você só sabe ficar me intrometendo Me matando E não falo Não, por favor, tira da mão Tira da mão, por favor Por favor, por favor Eu não fiz nada Por favor Eu tenho família Tá bom, tá bom Múlti, fica parado Só um instantinho Fica parado só um instantinho Fico Só um instantinho Fica quieta aí Ah Não Ele não atacou Ela vai me atacar Não Não, não, não Não, não, não Pô, de favor Se livra deles pra mim Ai, eu não tenho arma Cadê minha espada? Cadê minha espada? É, eu já vou Eu já vou Calma Cadê minha espada? Não Pronto Ufa Ai Toma aqui a sua espada Obrigado Agora eu vou trazer pra você Um amiguinho meu Nossa, você me salvou Por essa eu não esperava Sabe por quê? Porque eu tenho outro jeito Que eu prefiro te matar Mas por que você... Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que é isso? Cadê ele? Você não tá vendo? Tem um dragão gigante aqui Meu Deus Agora tem dois Agora sumiu O que aconteceu? É, eles estão sumindo Pera aí Vamos fazer mais fácil Vamos fazer mais fácil Não, por favor Por favor Não faz isso Não, o Inter não Não, o Inter não Pega ele Não, o Inter... Ah, não Pega ele Pega ele Já é difícil sobreviver assim Imagina quando tem um O Inter esqueleton Atrás de você Esqueron não Frita ele Faz purê Não, não, não Que chata Nossa, eu sou muito malvada Olha só Dessa vez já deu Ah, não Pera aí Pera aí Que eu não posso nem conversar mais Você morreu? Sim Eu morri Meu Deus É muito ruim Eu morri Porque toda hora alguém me mata Tá bom Continua Vai Vou te deixar falar Mas o que que eu vou falar? Eu tento falar duas palavras E aí um monstro aparece E se eu tento falar outra palavra Aí você coloca lava Então eu só quero É... É... Ué, trégua Não, faz o seguinte Ó, ó, ó Senta aqui Ah Senta Pra quê? Só senta Tá sentada E agora? Não, não O que você vai fazer? Não, não, não Por favor Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não, ah, não Não é nada demais, queridinho É só você ficar aí Agora deixa eu te prender Aqui nessa cadeira Não Pronto, agora você não pode sair Engraçado Tá bom, agora é só fazer Isso daqui E isso dá Isso não vale E você está... Frito Como eu tô frito? Como eu tô frito? Não tem nem lava É, por essa eu não esperava Ah, não, pessoal Eu tô toda hora aqui Cai nessa floresta Eu acho que a coisa Que eu vou mais fazer aqui É achar um esconderijo secreto Por entre essas árvores E vou fazer uma baixa secreta Porque a multimalvada Não sai do meu pé Toda vez que eu volto Do lugar Que ela me matou Da última vez Ela tá lá E tá com meus itens E eu não consigo nem Meu celular Pra ligar pra alguém Eu acho que eu vou me esconder aqui E esperar A poeira baixar Ó, eu preciso da sua ajuda aí Então, se você Assiste os vídeos Dos meus amigos E da multe Do KSKR Vai lá no canal deles E comenta Pra eles virem me ajudar Que eu tô preso na floresta E só assim Eles vão poder me salvar Porque senão Eu não vou conseguir Sair daqui nunca Então, se você Então, se você